E que tema, né? E que tema. Eita! Fernanda, eu não conheci ninguém ainda que me dissesse, ah, eu não tenho saudade. É impossível não ter saudade de alguma coisa. É impossível, realmente. Se você não teve saudade, você não viveu, não passou por essa vida de nenhuma forma, não é, Fernanda? Ai, Jesus. Porque pra não ter saudade, você tem que não amar ninguém, não amar nada, não gostar de nada. Então as pessoas não vivem, então, quer dizer, tem saudade de quem ama. E eu tenho muita saudade, não é, Fernanda? Ah, só eu então, nem imagina. Quando a gente fala de saudade, a Fernanda já ficou toda empolgada. Eu fiquei, gente, eu nunca vi. Porque a gente lembra de tanta coisa, lugares, pessoas que a gente não vê há muito tempo. E esse tempo que a gente teve na pandemia, a gente tinha saudade até da nossa liberdade de sair, né, Fernanda? Agora a gente tá podendo voltar um pouco, né, com alguns cuidados ainda, mas não vamos ficar com saudade desse tempo, eu acho, não. Ah, não, não, tem coisas boas, né, gente? A pandemia vai deixar saudade no sentido das pessoas que nós perdemos, né, Fernanda? As pessoas que nós amamos, que perdemos uma comunidade que nem a nossa, digamos que Santa Fé, que é uma cidade pequena. Todo mundo se conhece, né, a gente gosta de todo mundo. Então, às vezes, quando você lembra, nossa, perdemos fulano, perdemos fulano, só você lembra daquela pessoa com saudade, não é? Porque teve uma boa convivência com a pessoa. E dói, essa saudade dói, Fernanda. Com certeza. Essa saudade dói. Mesmo a saudade da nossa infância, dá uma vontade de voltar lá. De voltar no tempo. E não tem como. Mas a saudade é realmente a expressão de amor, Fernanda. Então, eu lembro de alguns textos, né, pra falar, eu falei, não vou falar sobre saudade. Eu falei, mas não quero que seja uma coisa triste, tem que ser uma saudade boa. Porque, claro, que nós temos saudades. Eu sinto saudade do meu pai hoje, já como já se passou há alguns anos, né, muitos anos, na verdade. Faz 18 anos que meu pai faleceu. Eu lembro dele com aquela saudade das coisas que ele fazia. Sempre que eu lembro do meu pai, eu sorrio, porque eu lembro de algumas coisas, assim, que me dão aquela saudade daquele tempo. Então, nesse sentido, a gente tem que agradecer, sabe? Ter aquela gratidão a Deus de ter vivido aquilo. De ter tido aquela oportunidade de conviver com essa pessoa que hoje não está mais com a gente. Mas que passou por nossa vida e não passou por acaso, né, Fernanda? Passou deixando amor, deixando carinho. Deixando ensinamento, ressignificar isso, essa saudade com gratidão. Graças a Deus que eu tive essa oportunidade de conviver com determinadas pessoas que hoje, infelizmente, não estão mais com a gente. Mas eu tive a oportunidade de conviver com elas, de amar essas pessoas, não é, Fernanda? De respeitá-las e fazer isso com os vivos também, né, Fernanda? Sim. Eu quero ser uma pessoa que, quando eu morrer, alguém tenha saudade de mim. Lembre de mim com saudade, não é, Fernanda? Eu não quero passar por acaso por essa terra e eu quero falar, graças a Deus que foi. Ah, Cláudio, meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus que você foi. Então, a saudade é isso. Se você amou, se você foi amado, você vai deixar saudade e vai sentir saudade também. Sim. E, Cláudio, no nosso dia a dia também, a gente não pode deixar que essa saudade, às vezes, ela tome conta, né? Não. E é onde, às vezes, começam a ir para outro sentido, né? Não pode transformar essa saudade em dor. Sim. É como eu disse, transformar ela em gratidão, agradecer mesmo. Ter gratidão de ter tido essa oportunidade de conviver com essa pessoa. Nós que estamos na terra, né? Estamos vivendo essa vida. Não sabemos até que dia, nem até que hora, né, Fernanda? Nem até que minuto. Isso mesmo. Tudo muda. A cada minuto a vida muda. Você acha que está tudo programado. Não é nada do que nós programamos. e a lanterna tem que estar acesa. Eu já disse lá, eu não vou lembrar em qual evangelho que diz, né, Fernanda? As noivas lá que estavam com a tela. A lanterna tem que estar acesa. Então, você tem que estar preparado. Ou seja, a gente não sabe o dia. Não adianta querer aprontar hoje, depois eu me arrependo e me preparo para o meu dia, porque a gente realmente não sabe. Então, nós temos que estar preparados e temos que entender que a vida é assim. Nós vamos perder entes queridos, né? De repente, nós vamos deixar. Vamos nós, os entes queridos que vamos, né, Fernanda? Sim. E, infelizmente, ou felizmente, quer dizer, é assim que funciona, né? Dói na gente. A gente está sabendo que vai ser assim, mas dói na gente saber que nós vamos perder algumas pessoas. Mas, quando perder alguma pessoa, não deixar que essa dor tome conta da nossa vida. Não. Eu vi um homilístico que foi do Dom Luizinho, que falou assim, a vida segue em frente. Você perdeu uma pessoa, mas a vida sua segue em frente. Você tem que continuar vivendo. Foi assim há milhares de anos. Vai ser assim por milhares de anos, não é? Vamos perder, mas vamos lembrar com saudade, com amor de alguém que a gente perdiu, mas não com aquela dor insuportável. Não posso transformar. Reze bastante. Peça a Deus que dê força. Sim. Que dê amparo. Às vezes, a vida torna um pouco mais difícil sem as pessoas que a gente ama. Não é fácil. Não estou dizendo que vamos resolver isso. Não. Não é fácil. Mas tem que ser muito bem trabalhado isso. Esse entendimento da partida tem que ser muito bem pensado, viu, Fernanda? Sim, com certeza. Procurar ajuda. Procurar ajuda. É necessário, gente. Se for preciso procurar ajuda. Não procurar culpado. Culpado não vai amenizar a nossa dor. Às vezes, a gente culpa, assim, o governo, a falta da vacina que não veio no caso do Covid, a demora. A gente não sabe. Eu acho que cada um fez o melhor que pôde naquele momento. Não é? A gente está tomando uma vacina com medo, não é, Fernanda? Eu não vou falar que eu vou lá tomar aquela vacina segura. Esse dia, conversando num grupo de amigos, a gente falou assim, eu acho que nós temos que tomar a vacina para proteger a próxima geração. Porque a gente não sabe se vamos ter o efeito colateral ou não. Mas também quem teve Covid não sabe se vai ter efeito colateral ou não. Porque é tudo tão misterioso. É tudo novo, né, Cláudio? A gente não esperava nada disso, né? Então, o que temos para hoje é a vacina. Está resolvendo, graças a Deus, não sei se 100%, mas está ajudando sim. Nós estamos, está visto que estamos tendo bons resultados. Então, que a nossa geração se proteja para que a próxima não passe por que nós estamos passando. Com certeza. Alguém tem que se sacrificar, né? Afinal, vão ser os cobaias da vez. Então, digamos assim, estão tomando as doses. Já tomei a segunda. Se Deus quiser, logo vai ter a terceira. E vamos nos protegendo para que essa dor também diminua, né, Fernando? É assim, a vida tem o seu ciclo. Mas o que a gente puder fazer, o que tiver a nossa alcance para que amenizar isso, né, Fernando, nós vamos fazer. Não ser prudente também de falar, não está na mão de Deus, Deus vai tirar a hora que quer. Mas se a gente não fizer a nossa parte, também não vai resolver. Ô, Cláudio, olha, eu tenho uma saudade também muito grande. Hoje já não tenho mais, não. Já passou um pouco da fase, né? Mas eu me lembro que quando eu saí da escola, né? Quando você termina lá o ensino médio, tudo, né? Menina, e olha só, eita, que saudade, que coisa boa, né? Não, não, daí eu queria voltar para a escola, né? Quando estava lá, ninguém... Ninguém quer estudar, não vieram o que acaba. Aí depois que acaba, você fala, ai, que saudade. Aquele encontro com os amigos, né? Os intervalos, né, Fernando? Os intervalos. No último dia de aula, todo mundo assinou na camisa. Verdade. E aquela brincadeira gostosa. Olha, como a gente precisa aproveitar. Eu tenho saudade até do caminho que eu fazia para a escola, Fernando. A gente ia a pé, porque antigamente não tinha transporte escolar e também nem todo mundo tinha bicicleta. A gente vinha a pé para a escola, levantava com madrugada, com frio, com geada. Mas era tão divertida a ida e a volta. Nem falava. Conversa, brincadeira, bagunça. Eu lembro que nessa época aí de escola ainda, eu morava numa rua que não tinha asfalto ainda, né? Nossa, a gente pensa no dia de chuva, né? Para ir para a escola. Aí nós catava a sacolinha, ponhava no sapato. No sapato. Amarrava até chegar lá no asfalto, né? Aí eu ponhava a sacolinha e continuava para chegar mais ou menos limpo, né? Continuava mais ou menos, né? Bem isso. Mas é muito bom. Mas saudade é bom porque foi bom naquele tempo. A gente não deve ficar pensando também, ah, hoje minha vida está ruim, mas naquele tempo foi tão bom. Ficar só no passado. E ficar só, né? Sim. É, saudade é assim. Você lembra, você comenta, você sente, você gosta, né? Mas também não vive. Você não pode nem viver de saudade, né, Fernanda? Não. E tem que continuar. Tem que continuar deixando saudade, né? E tem outras coisas boas também, né, Cláudio? Muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Muitas coisas boas. E eu lembro do tema, até cheguei num ponto que é um pouco a minha situação. É quando os filhos vão embora, que a gente fica com aquela saudade. E eu tenho pais, né? Tem alguns pais que ficam com aquela dor do ninho vazio, aquela saudade do filho que se foi. Uma mistura de preocupação com saudade, né? É, e quando a minha filha saiu de casa pra estudar, eu ficava, eu não posso impedir, né? Eu não tô criando filho pra ficar dentro de casa, eu tô criando filho pro mundo. Ela foi muito nova estudar em Maringá, pô, era ali do lado, eu chorava, um amigo tirava uma orçada, falava, essa filha tá aqui em Maringá, você tá fazendo esse escândalo. Eu falava assim, na verdade, ela não volta mais pra casa, não é? Quando você vê um filho e sai pra estudar, você nem quer que ele volte. Lá no fundo você quer, né? Você quer, mas não quer também, porque você tem que entender que o filho, você tá querendo filho pro próprio, pra vida. Então você tem que saber conviver com essa ausência, porque a saudade que quer é a vontade, porque a pessoa tá ali do seu lado. Mas você fala, mas eu vou fazer o que com a filha do meu lado o resto da minha vida, não é? Se ela tem que ganhar o rumo dela, tem que crescer, tem que fazer os sonhos dela, né? O Lucas, quando foi pra Portugal, eu falava pra ele que eu via mais ele lá em Portugal, porque quando ele tá aqui no Brasil, porque lá eu falava com ele por videoconferência duas vezes por dia. Olha aí. E aqui tem dia que eu nem vejo, né? Porque quando tá em casa, a mãe tá em casa mesmo, né? Então, eu sei que pra ele foi muito doído, porque ser gêmeos também, né? Tanto que a gente vê ele ir, mesmo com dor no coração, a gente vê ele ir pra ele ter um distanciamento também, tomar conta da vida dele, porque eu não sei quem, alguém que tá me ouvindo que tenha filho já vai entender do que eu tô falando. Fernando, é um amor muito diferente, é um amor muito grande, né? E eu acho que foi muito doído pra ele esse tempo lá também, mas foi muito, amadureceu muito nesse período que ele ficou lá também, né? Que bom, olha só. Então, a gente tem que ver todas essas coisas, Fernanda. Às vezes a gente quer as coisas tudo do nosso jeito, tudo pertinho, não quer sofrer. Gente, tudo faz parte da nossa vida, tem amadurecimento em todos esses sentimentos. E sentir saudade é bom, preocupação a gente vai ter, né, filho? Sim, sempre, sempre. O filho ter de casa ou fora de casa, nós vamos ter de qualquer forma. Dizem que depois que eles nascem, né, Cláudio? Não adianta que acabou a sua... A minha filha fica louca comigo, porque às vezes eu mando mensagem, se ela tá dormindo, ou tá estudando, ela desliga o celular, não responde, eu já mando mensagem com todas as amigas dela, eu falo assim, você sabe da Gabriela? Onde está, onde está? Você sabe, meu filho? Aí ela já fala, mãe, eu tô estudando. Ok, eu só queria saber como é que tava, né? Como é que tava. Mas isso é mãe, né? Então, essa saudade, eu sinto saudade da minha filha, ela teve, veio em casa, ficou três dias em casa, só veio pra me ver e falou, e foi embora. Aí, claro que a gente tem saudade. Sim. Mas eu sei que é lá que é o lugar dela. Ela tá fazendo o que ela realmente quer fazer. E nós temos que entender, então, não deixar essa dor, se essa saudade ser uma coisa que vai prejudicar a minha saúde, ou prejudicar o que ela tem que fazer. Trabalhar isso com diferença, trabalhar de um modo diferente. Pô, tem as pessoas que não estão mais comigo, ou que estão longe, que eu não posso ver do tanto que eu queria. Ligue, conversa, mata essa saudade, se for o caso. A minha tia, fazia quatro anos que eu não via minha mãe, conseguiu, depois da pandemia, vir pra Santa Fe no final de semana. Nossa, minha mãe ficou tão feliz. A gente via nos olhos deles, né? Se encontrando, são irmãos que não se encontram há quatro anos, né? Que gostoso que é ver, que eles se conversaram. Conversaram um monte, fofocaram um monte. Então, que gostoso, né? Que tem esse amor. Aí viram mais alguns irmãos e vieram, né? Tem mais um tio meu, que é o Maristafel, de Maringá. Elas vieram também e se encontraram. E que gostoso, que benção. E mata essa saudade, né? Que mata essa saudade. A gente não sabe quanto tempo a gente vive ainda. Estamos limitados. Minha mãe já está com 82 anos. Ela fez 82. Minha tia já está com 84, né? Então, tem que ter essas oportunidades delas conversarem, se relembrar dos tempos de quando era criança, se focar, e lembrar de todos os irmãos. E conviver, matar a saudade nesse momento e ficar com mais saudade ainda. Porque a hora que vai embora vai continuar com saudade. Continua. Porque faz parte. Quanto mais você vive, quanto mais você ama, mais saudade você vai ter. Não quer ter saudade, não tem como. Já vou avisar. Já faz parte. Já faz parte da nossa vida. Por mais que você neutralize isso, vai ter uma saudadezinha assim. Não é um sentimento ruim. É isso que nós temos que ver. Tem que agradecer mesmo. A hora que você lembrar de um momento bom, de uma pessoa que passou a nossa vida e foi muito bom, até graças a Deus de ter tido aquela oportunidade de ter passado por aquilo, de ter vivido tudo aquilo com aquela pessoa, de ter amado aquela pessoa de alguma forma, né? Quando a gente fala de amor, eu falo só de amor de um homem, de uma mulher. Eu falo de amor de um amigo. Sim. O amor, ele tem... É tão abrangente, né, Fernanda? Com certeza. É tão abrangente. A gente ama tantas pessoas. A gente que eu amo, porque eles nem sabem que eu amo tanto. Não é, Fernanda? E vai longe, né? E vai longe. Então, distribua o amor, sinta a saudade mesmo e não transforme essa dor em algo que vai prejudicar a sua vida. Vamos ter que conviver com algumas ausências. Infelizmente, é assim que a vida é. Não é do jeito que a gente quer, não. E procurar culpados, às vezes, não ameniza a nossa dor. E a sua dor.